Música Olá pessoal, meu nome é Sebastião Alves, sou engenheiro de computação com especialização em redes de computadores. Tenho alguns anos de experiência na área de tecnologia da informação e também como professor, envolvendo disciplinas como redes de computadores, sistemas operacionais, servidores, algoritmos de estrutura de dados, arquitetura de computadores e informática básica. Sejam todos bem-vindos à disciplina de informática básica. Sou professor formador dessa disciplina e para mim é um prazer poder contribuir com a formação de vocês. Desde já, coloco minha disposição para esclarecimento de dúvidas que vão surgir ao longo do estudo do conteúdo. Sinta o seu vontade para postar em suas dúvidas. Mesmo que você ache que é uma coisa boba, não deixe de perguntar. Participe dos fóruns. Este é um curso EAD, mas graças à tecnologia, podemos interagir constantemente, de forma que a distância não é um limitador para o nosso aprendizado. Nos anos 70, quando a informática ainda estava engatinhando, houve quem diz, não há nenhuma razão para que alguém queira ter um computador em casa. Será que hoje essa é a realidade? O que foi dito nesta frase é justamente o que temos hoje ou será que é exatamente o contrário? Exatamente o contrário, né? Existem muitas razões para que alguém queira ter um computador em casa. E não só em casa, mas também no bolso. Os celulares de hoje são verdadeiros computadores, com poder de processamento muito superior a computadores dessa época. Dentre essas muitas razões para ter um computador em casa, podemos citar algumas como digitar um currículo, organizar os gastos em uma planilha eletrônica, ler e enviar e-mails, fazer pesquisas na internet, interagir em uma rede social, fazer um curso à distância, dentre outras. A informática também é essencial em todos os setores da economia, no comércio, na indústria, no agronegócio, na educação. Hoje mesmo, se estou aqui falando para você e você aí me assistindo, é graças à tecnologia que veio para facilitar nossas vidas. Bom, se você ainda é leigo em informática, não se preocupe. O objetivo geral da nossa disciplina é justamente esse, apresentar para você noções elementares de tecnologia da informação e ferramentas para o uso do microcomputador, capacitando você para manuseá-lo. Fique tranquilo, no final do conteúdo, você terá condições de utilizar bem o computador no seu cotidiano e também como ferramenta de auxílio no seu trabalho. Basta que você se dedique. Caso você já tenha um certo conhecimento em informática, tenha um certo domínio, pode ter certeza que essa disciplina também é útil para você. Há sempre algo que podemos melhorar. Como já mencionei, a informática veio para facilitar nossas vidas. Através do uso do computador, podemos realizar tarefas mais simples, como digitar um texto, até tarefas mais complexas, como cálculos matemáticos. E tudo isso o computador faz em questões de segundos. Porém, ao contrário do que muitos pensam, o computador não é uma máquina inteligente. Na verdade, ele só faz o que mandamos ele fazer. Ele não é um ser pensante. Todas as tarefas que são realizadas por ele foram previamente programadas detalhadamente por um ser inteligente, que somos nós, seres humanos. Podemos dizer que o computador é formado por duas partes básicas, hardware e software. Vamos aos conceitos. Hardware, na definição bem básica, seria toda a parte física do computador. Tudo aquilo que podemos tocar, o teclado, o mouse, o monitor, o gabinete, todos os componentes que ficam ali dentro daquele gabinete. Já o software, podemos definir como todos os programas que são instalados no computador. Desde o sistema operacional, que é o software básico, até podemos citar o Windows 7, Linux, várias distribuições do Linux, o Mac OS. E também softwares aplicativos, que são programas específicos para cada tarefa que a gente vai fazer no computador. Como editores de texto, planilhas eletrônicas, navegadores de internet. E também temos o conceito de periféricos. Os periféricos são aqueles, são os meios através dos quais nós podemos inserir ou obter informações do computador. Existem os periféricos que a gente chama de periféricos de entrada, teclado, mouse, microfone. E os periféricos considerados de saída, monitor, impressora, caixa de som. Por exemplo, se quisermos digitar um texto, vamos precisar do periférico de entrada, o teclado. Já para imprimir esse texto digitado, vamos fazer uso de um periférico de saída, no caso a impressora. Ao longo dessa disciplina, você vai aprender também a identificar todos os componentes básicos do computador, apontar as noções básicas do sistema operacional Windows 7. Empregar o editor de texto Word 2007, identificar os recursos do navegador chamado Internet Explorer, reconhecer a história do Linux, identificar a característica e funcionalidade do sistema operacional Linux, identificar as semelhanças e distinções entre os navegadores de texto Word e Writer, distinguir também as semelhanças e distinções entre os navegadores Mozilla e Internet Explorer. Bom pessoal, essa foi uma breve apresentação da nossa disciplina de Informática Básica, mesmo para que vocês tenham a noção do que estaremos estudando nos próximos dias. Vocês irão assistir as videoaulas com o professor Paulo Vitor, mas como já disse antes, estou à disposição para esclarecimento de dúvidas. Contem comigo e participem dos fóruns e bons estudos para vocês. Contem comigo Contemada Contem comigo Contem-l precious Contem-l Legenda por Sônia Ruberti